Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, eu dessa vez estou gravando com a câmera de frente aqui do celular, aliás, acabei de fazer uma descoberta, falei, puxa, essa câmera do celular deve ter uma resolução piorzinha, mas acabei de descobrir que a própria câmera da frente do celular aqui grava em 720, ou seja, grava em HD, menos mal. Bom, René de Paula Júnior falando, como sempre nenhum pedestre, ou animal, ou qualquer outra coisa feia ameaçada no decorrer desta gravação, porque afinal eu só interajo com a câmera quando saio da garagem ou quando eu estaciono do outro lado, então, de qualquer maneira o que eu estou fazendo aqui é literalmente falando sozinho, que eu confesso que é uma sensação mais presente do que eu gostaria. Mas, o que eu quero registrar hoje aqui, eu estou indo para um compromisso, eu acho que a conversa vai ser relativamente curta, deixa eu desligar aqui, sábado, agora em abril, eu participei de uma conversa que o Marcos Hiller me convidou, um evento, ele tem lá, acho que é um curso, alguma coisa parecida na Trevisan, que chama Brand Thinkers, acho que é isso, e ele me chamou para conversar, eu fiquei um pouco intrigado, porque na verdade, no último encontro que eu tinha sido com o Marcos, que era, acho que era uma conversa qualquer sobre Branding, a minha posição tinha sido um pouco, como eu hei de dizer, eu tinha colocado de uma maneira bastante veemente, que na verdade eu achava, eu não gostava de Branding, ponto, não gostava, não visitava, o que eu vim a descobrir, não da melhor maneira, que é praticamente uma heresia, que nem, sei lá, falar mal de, não sei do que, nem vou falar de Apple, de time de futebol, realmente isso provocou uma reação um pouco complicada, e aí eu até, para esclarecer um pouco mais, ou para me aprofundar um pouco mais na história, publiquei um ou dois vídeos, dessa mesma maneira, talvez eu tenha gravado em casa e não ao volante, mas, aí ele me chamou para conversar com os alunos, eu fiquei, putz, eu falei, puxa, é uma turma falando sobre Branding, aí ele me chamou, eu falei, bom, bacana, isso é honestidade intelectual, né, quer dizer, se você está chamando alguém, que em princípio, vai fazer um contraponto, isso é bastante honesto, eu acho isso legal, e fui, né, fui saber muito, exatamente por onde eu começava, e como é que eu, afinal, não queria melindrar em ninguém, mas acho que ali surge um ponto, que acho que eu quero colocar, e dessa vez, Dante, eu nem estou pensando aqui em Branding, né, se eu provar essas histórias, já falei o suficiente, a questão para mim, é que, talvez eu tenha um certo problema, pessoal mesmo, sei lá porquê, é, quando eu percebo que alguém está tentando manipular, ou me pegar por algum ponto fraco, é, emocional, né, sei lá, já estou com quarenta e tantos, quarenta e oito, é, então assim, eu sei que inúmeras vezes, né, eu acho que a minha inocência juvenil, os meus melhores sentimentos, tal, muitas vezes eu acho que eu queimei vela com o mal defunto, eu, eu me empolguei com questões que eram, na verdade, superficiais, eu comprei brigas que não eram minhas, né, e, 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 mas de qualquer maneira, por N razões, que aí merecem um outro foro, né, merece terapia, não esse meu videocast, é, eu, eu acabei ficando com uma relativa, é, nhaca, né, acho que é um termo científico, é, com a, com a, com a, com essa história de alguém, de alguma maneira, tentando puxar as cordinhas ali, do meu coração, da maneira errada, né, então, é, eu acho que, eu vou resgatar aqui, o que, o que foi, é, é, o título dessa minha fala, lá na, na Trevisan, que era a história do amor a marcas, tal, então a questão é, essa bendita história de, de tentar cativar o seu amor, né, coisa maluca, né, amor o que é, pátria, amor a uma causa, amor a seja o que for, é, tem uma coisa que é meio curiosa pra mim, tem uma coisa que é um pouco delicada pra mim, é que é a seguinte, eu tenho total certeza, né, que pessoas, eu tô parado no semáforo, tá, que pessoas, é, tem fragilidades, tá, ninguém é de ferro, a gente tem fragilidades sim, a gente tem inseguranças, a gente é um bicho vaidoso, né, é, eu acho que, um retrato realista, né, das nossas, é, das nossas, não é nem fraqueza, né, das nossas fragilidades, das aberturas que a gente tem, das brechas que a gente tem, é, eu acho que é um retrato justo, eu acho que a gente merece ser reconhecido, conhecido, não como um, todo mundo super-herói, todo mundo super-homem, todo mundo, né, o triunfo da vontade, não, todo mundo assim, né, aquela, livre-arbítrio, né, um cérebro, uma CPU, porra, a gente, convenhamos, a gente faz besteira o tempo inteiro, nem que, nem que, se, nem que seja pra invocar aqui o Dana Riley, aqueles maravilhosos livros sobre economia comportamental, irracionalidade, etc e tal, a gente realmente é um bicho, é, com várias, é, fraquezas, fragilidades, vamos chamar assim, que são hardwired, faz parte da maneira como a gente tá, que a evolução criou a gente, faz parte da maneira como a percepção se construiu, né, então, é, não adianta a gente imaginar ou esperar as pessoas que elas sejam campeãs de alguma coisa, é, o tempo todo, né, então, eu, eu, esse é o retrato com, com, que eu tenho pra mim hoje, né, talvez eu já tenha sido mais otimista, se é que isso é ser otimista, né, talvez eu tenha sido um pouco mais, é, idealista em outros momentos, mas hoje, puxa, é, é, é muito difícil, se você não, não assumir que as pessoas têm, sim, uma pancada de, 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 de ganchos aí, pelas quais elas podem, sim, se enroscar, é, acho que até fica difícil você amar a humanidade, né, se você não amar as fraquezas, se você não aceitar, né, todas as limitações, e, e, não é nem aquele papo, ah, o ser, o, como é que é a história, que, o ser humano é imperfeito, não é questão de imperfeição, isso é besteira, porque, isso pressupõe, que você fale, de alguma maneira, imperfeição, né, que é uma tolice completa, isso é simplesmente a maneira como nós fomos construídos, ponto, né, ok, eu já falei o suficiente disso, a questão pra mim é a seguinte, vamos imaginar que você descubra que as pessoas, em países pobres, elas têm um problema de autoestima, e que elas vão querer, é, parecer, que elas fazem parte de uma classe superior, porque, afinal, assim, elas passam a impressão de que elas estão tirando o pé da lama, né, e que, nesse esforço de, né, de ter essa impressão de tirar o pé da lama, elas estão dispostas a gastar mais, aí você fala, legal, puxa, descobri aqui um ponto fraco, né, eu vou criar toda uma estratégia em cima dessa fraqueza, que é as pessoas se autoiludirem e tentar, autoiludirem de que elas conseguem iludir os outros, é, com uma percepção furada, de que ela, ah, vai funcionar? Vai, tá cheio de gente aí usando o Louis Vuitton falsa, gastando mais do que devia no gadget, isso, x ou y, né, lavando o carro 25 vezes por dia, sei lá, botando botoque, silicone, dente, assim, assado, tal, porque, afinal, essa é, sim, uma fraqueza que, sei lá, algumas culturas têm, alguns segmentos da sociedade têm, muitas pessoas têm, tá? Legal, isso dá uma grana, né, mas aí eu me pergunto, e se você quiser se perguntar também, fica aqui o convite, e aí, você se sente confortável, né, em, de repente, basear o seu sucesso pessoal, o sucesso da sua estratégia, em explorar uma fraqueza humana? É esse meu ponto, é esse, é isso que realmente me incomoda hoje, é essa história de, da gente, até que ponto, o trabalho de cada um, tá explorando fraquezas, tá explorando pontos fracos, ou tá prolongando, é, sei lá, comportamentos que já deviam desaparecer, porque de alguma maneira estão disseminando ainda mais algumas ilusões, porque isso funciona, né, a questão do isso funciona, ou isso dá dinheiro, ou não, é, o business é esse, afinal, isso é business, né, aliás, eu já tô com, toda vez que alguém fala isso é o business, eu já dá vontade de puxar o revólver, porque, é, normalmente o cara fala isso pra justificar alguma coisa injustificável, né, então, a questão pra mim, que é uma questão, fica aí, é, de foro íntimo, é, absolutamente foro íntimo, é, eu sei que isso me incomoda, né, isso me incomoda hoje, eu não sei se eu conseguiria, é, é, em outros momentos, pô, eu já fiz campanha política pro lado, assim, pro lado mal da força, eu já, porque aí, eu já fiz um monte de coisa sem pele em cabeça, já trabalhei em mídia de massa, tal, não, não tô falando do ponto de vista acadêmico ou teórico, eu realmente já, né, pisei onde eu não devia, é, eu faria isso de novo hoje, eu sei que na época eu devo ter arrumado mil justificativas, pra fazer aquilo, não, tipo, os caras pagam melhor, se eu não fizer, tem quem faz, é, é, não, todo mundo é livre pra escolher o que bem entende, né, deve ser praticamente o mesmo, o mesmo raciocínio que algumas pessoas devem usar pra justificar trabalhar com cigarro, sei lá, álcool, sei lá, como é que o cara se justifica, mas eu sei que eu, pessoalmente, é, tenho pudores, né, tenho pudores, e o mais complicado da história é que a gente vive, a gente vive numa, num momento histórico, pra não dizer um momento histérico, não, na verdade de histérico não tem nada, num momento histórico em que grande parte das coisas nas quais as pessoas se apoiavam, tá capenga, então, e isso não tô falando como saudosismo, tá, não tô querendo dizer que a gente vai ter que voltar pro século, século oito, né, que nem 1%, não sei lá qual, não, não é só dois, mas simplesmente, é, eu pego uma geração da minha avó, é, que tá viva ainda, é, o que acontece, é uma geração que se pautou pelo, sei lá, o respeito aos pais, talvez até mais do que a questão do amor, a questão do amor ali me parece que era meio secundário, era mais uma questão de sorte, se pautou pela religião, se pautou pela questão, pela aprovação social, se pautou, talvez uma geração depois, pela questão, filiação política, você tinha uma série de, né, de, 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 de paradigmas em que você tava, de alguma maneira, se pautando, pra se sentir realizado ou não, pra se sentir justificado ou não, tal, com essa história do consumo, em que de repente, assim, cada um é um, é um indivíduo consumidor, né, e ponto, então todas as outras filiações passam a ser completamente fracas, né, tão fracas quanto trocar de marca, né, é, e tanto faz, tanto fez, eu tenho a impressão, e já, já vi gente falando a mesma coisa, que isso cria um certo vácuo, né, que cria um certo vácuo de pertencimento, um certo vácuo de, até de saber se você tá feliz ou não, se você tá no rumo certo ou não, de repente, é, cadê, eu até sinto um eco disso, quando eu vejo na timeline do Facebook, todo mundo de manhã, postando frases, entre aspas, filosóficas, né, é, a impressão que dá é que o cara tá pescando, é, de qualquer lugar, algum tipo de sabedoria, ou algum tipo de, de, de raciocínio, de valores, que, que, que dê um norte, né, então tá, se a gente tá numa época que as pessoas estão, né, meio capengas, meio, é, sem referência, etc e tal, a responsa aumenta, porque a facilidade com que a pessoa, de repente, vai abraçar uma causa que nem é dela, né, eu já, já, eu já fui trollado por, por fanboys, como se aquilo fosse uma questão de vida ou morte, como se fosse uma jihad, né, eu já fui, ou seja, já vi gente surtar por questões de trabalho, é, é, eu já vi gente, agora eu tô vendo gente, de uma hora pra outra, com essa questão de social media, etc e tal, é, pirando na batata com a questão da popularidade, ou da aprovação popular, e as marcas entrando na mesma história, né, de uma hora pra outra, a marca tá parecendo um problema de TV, tem que tá com o ibope alto o tempo todo, né, então, é, e tá aí até um, vou fazer um pequeno parêntese aqui, eu ainda acho que muito do interesse de marcas, e dizer, pra questão da social media, é uma insegurança violenta, não é nenhuma questão estratégica, é simplesmente insegurança com relação a, pô, alguém tá falando mal de mim em algum lugar, né, eu tenho que saber se alguém tá falando mal de mim em algum lugar, tem, isso, tem, tem certeza, né, mas isso, pra saber isso, o cara paga pra caramba, até por uma questão, de novo, completamente irracional, não sei se ele vai fazer alguma coisa a respeito, talvez ele devia estar se preocupando com outras questões, sei lá eu, mas isso dá uma grana, né, e aí fica uma questão que é, que é complicada, né, vamos imaginar aqui, vou pegar o, o negocinho aqui, seja bem-vindo, o PP, o botão, bom dia, como vai você, né, então, vamos imaginar, que, é, no mundo corporativo, os clientes, etc, e tal, eles têm uma série de inseguranças e fraquezas, de repente o cara precisa de um número bonito pra colocar no PPT, esse número ele não ganha um bônus, né, a minha tese, aliás, é que todo gerente de marketing, a única coisa que ele quer é algum número bacaninha pra ele botar no PPT, impressionar e ficar livre, e bônus, e vamos que vamos, e de repente vamos procurar um emprego mais legal, é, então, se, o que move, muitas vezes, a demanda do cliente, ou do consumidor final, é irracional, é legal a gente explorar, é legal a gente alimentar isso, só porque o cara tá disposto a pagar, né, quem é que vai ter peito pra dizer, meu, para, ok, isso que você quer, não gasta seu dinheiro com isso, porque isso é uma tolice, eu vou ser legal, eu não vou, não vou bater sua carteira com isso, eu acho que o que você deveria fazer é outra coisa, melhor pra você, né, conheço muito pouca gente que faz isso, felizmente conheço alguns, né, mas, a questão é, se existe uma fraqueza, é legal explorar? se existe uma receptividade, é um boato, é legal você, é, reforçar, se existe um mercado pra tolice, é, você se sente bem lavando as mãos, né, porque afinal, esse é o business, então fica aqui, essa, foi, acho que, se eu, for pensar, né, o que que eu levei daquela conversa, lá na Trevisan, pra mim, né, foi eu mesmo ter conseguido formular, ou, 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 reconhecer, aquilo que realmente me incomoda, que é uma questão ética, é uma questão pessoal, é, de puxa a vida, né, se as pessoas, é, tem algum, então são suscetíveis a serem, de alguma maneira, manipuladas e enganadas, eu vou manipular e enganar, e azar o delas, então, é isso, basicamente é isso, obrigado pela companhia, eu tô aqui na garagem, é, vai ser um pouco difícil achar vaga, como sempre é, mas, eu vou dar uma paradinha aqui, só pra desligar, em condições, safe, muito obrigado pela companhia, Renan de Paula Júnior falando, grande abraço, Rodeavisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.